Minha avó contava uma história sobre um monstro. Ele aparecia à noite próximo ao lugar onde aquelas mulheres tinham sido enterradas. Eu nunca soube exatamente onde era esse lugar, apesar da curiosidade das crianças. Os adultos tinham medo de até mesmo tocar nesse assunto. Era como se existisse um segredo entre eles, e pouco comentavam sobre a morte das cinco. Nas noites de inverno, eu lembro de ter medo das histórias sobre elas. As mulheres encontradas enterradas em algum lugar distante. Descobertas por uma criança que seguiu um grande cachorro negro pelo crepúsculo. Como todos nasciam e morriam ali, era possível sentir o peso no ar que a morte das cinco trouxe pra cá. Entre alguns sussurros, os mais velhos discutiam a causa da morte. Um viajante que passou pela aldeia em uma noite longa de solstício era o maior suspeito, mas ele nunca mais foi visto. Todos buscavam sinais, mas ninguém se atrevia a refazer o caminho da criança. O túmulo delas era escondido, e apenas os corajosos e loucos levavam seus ramos de flores quando a primavera se aproximava. Eu nunca vi o cão. Apesar de ouvir histórias sobre ele, eu achava que era apenas algo que se contava para manter as crianças distantes de assassinos viajantes em noites sombrias. Toda a luz já tinha se esquivado para adormecer quando acordei em um pulo, no meio das árvores fechadas. Era comum eu me perder pela floresta, mas nunca tão tarde. A luz era um guia precioso, depois de todas aquelas histórias. E mesmo com nenhum trágico acontecimento ter sequer rodeado nosso vilarejo por anos, todos nós procurávamos ser sensatos quando o assunto era a noite na floresta. Eu tinha quase 16 anos quando ouvi sua respiração apressada próxima de mim. Eu não era uma mulher ainda, como dizia minha avó, e pouco sabia como me proteger de qualquer desconhecido. Era inútil tentar lutar, correr talvez, mas havia o risco de me distanciar ainda mais do lugar seguro, onde a clareira era o lar de famílias que nem mesmo lembravam como tinham ido parar ali. Eu me escondi entre uma árvore com folhas grandes e cheiro forte de madeira. Aquilo me confortava, de um jeito estranho, como se minha casa tivesse sido feita daquela madeira. Mas mesmo confortável, eu não deixava de ouvir os barulhos da floresta, que ficavam cada vez mais baixos para que a respiração dele se destacasse. Eu conseguia ouvir os passos pelo barulho das folhas secas no chão e sabia que ele estava cada vez mais perto. Imaginei um gigante, um monstro com o olhar que deveria ter feito as cinco mulheres se arrependerem de tudo em sua vida. Mas podia sentir seu cheiro. Ele não era assustador. Me encolhi instintivamente, quando vi que os passos se aproximavam e eram cada vez mais, não apenas um. Era como um cortejo, angariando os seguidores a cada percurso, até que eu pude vê-los. E com isso, começaram a duvidar da minha sanidade. Estava eu dormindo? Sonhando com as histórias da minha velha avó? As cinco mulheres caminhavam nuas atrás dele. Era como se os anos não tivessem passado. Aos poucos, aquele cão se transformava. Parava de andar em quatro patas para se transformar em um ser completamente diferente. Seu corpo era mais humano. Seus braços, com garras grandes, alcançavam o chão. Suas pernas eram compridas. Seus pés ainda eram patas. E seu rosto era como olhar dentro da total escuridão. Eu não conseguia entender. Mas quando me dei conta, seguia o cortejo. Seguia aquelas mulheres, todas tão diferentes das inscrições que me foram contadas. Era impossível entender as palavras. Como se vinda de uma língua que tinha desaparecido antes mesmo do meu nascimento. Mas nada mais me assustava. Era como se aquela melodia me abraçasse e a escuridão se tornasse mais branda. Eu conseguia ver melhor a cada passo. Era como reencontrar sua casa depois de uma longa viagem. Como descansar perto de quem você ama. E sentir a segurança que poucos lugares têm. Eles paravam. Mas a música continuava. As mulheres começavam a fazer um círculo. Que quando me dei conta, eu o completava. O ser meio cachorro, meio escuridão. Olhou no fundo dos meus olhos. E eu senti como se não houvesse chão embaixo dos meus pés. Eu flutuava junto com as cinco. E em minha cabeça, memórias que não eram minhas. Brincavam com os meus sentimentos. Me movendo de eras em poucos segundos. Eu me mesclava com o vento enquanto conhecia em minha mente todos os sentimentos que aquelas mulheres já tinham sentido em sua vida. Cada dor, cada alegria e cada certeza. Quando as lembranças acabaram, nós voltamos ao chão. Ele segurou a minha mão e eu me senti mais leve do que nunca. Como se eu fosse mais leve que uma pena. Minhas angústias não mais existiam. E a letra da música era a única coisa que eu sabia. Eu continuei ao lado dele. Que não era um monstro. Nem cachorro. Nem sequer escuridão. Minha avó contava uma história sobre um monstro. Ele aparecia à noite próximo ao lugar onde aquelas mulheres tinham sido enterradas. Nós nunca soubemos onde era este lugar. Mas descobrimos que depois do sexto desaparecimento, muros e cercas foram construídas em volta de toda a aldeia para impedir que você ouvisse o canto delas durante a noite e a seguisse pela escuridão. Mas se você falar com qualquer menina, ela te confiará o segredo que todas guardam bem escondido. O chamado ficava mais alto a cada noite. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.